Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Top 5+. E hoje a gente vai falar sobre as curiosidades do cavalo que você não sabia. Vamos para a primeira? Você já deve ter visto um cavalo fazendo uma expressão estranha, mostrando seus dentes semelhante a um sorriso. Na verdade, isso é uma técnica para aumentar seu nariz e permitir que eles sintam cheiros com mais facilidade. Além disso, os seus dentes crescem durante toda a sua vida. Também se desgastam conforme mastigam e com base neles é possível determinar a idade do animal. Depois do elefante, os cavalos são considerados um dos animais terrestres mais fortes do reino animal. Além da força, os cavalos possuem outra característica marcante. Há capacidade para memorizar. São capazes de lembrar de Pessoas, lugares e situações com grande facilidade. Os olhos de um cavalo são maiores que de qualquer outro mamífero terrestre. São nove vezes maiores em volume em comparação aos olhos de um ser humano. Você sabia que os cavalos dormem tanto em pé quanto deitados? Comenta embaixo, gente, se você sabia. E por incrível que pareça, passam a maior parte do sono dormindo em pé. Estes animais têm um mecanismo que permite apoiar a maior parte do seu peso nas pernas da frente e o restante eles alternam entre as pernas traseiras. É comum cavalos atletas dormirem deitados e se acostumarem com esta posição por se sentirem mais seguros. Os cavalos são animais muito velozes. A velocidade máxima de um cavalo comum é de aproximadamente 40 km por hora. Uma outra curiosidade sobre eles é que podem mover suas orelhas em 180 graus. Isso porque a orelha do animal é composta por 16 músculos cada uma. Os cavalos brancos, na verdade, possuem uma pelagem chamada de tordilha. Eles nascem com pelos escuros e vão clareando com a idade avançada. Pessoal, gostaram do vídeo de hoje? O que vocês acharam? Fala aí nos comentários. Sabia de alguma dessas curiosidades que eu citei aqui no vídeo hoje? Bom, então se você gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigada.